Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop da Elsa do filme Frozen da Disney. Uma pop também rara, que eu nunca pensei que ia conseguir. Se quiserem esta pop ou outra, vão então à loja Mundo das Colações. O link da loja está na descrição do vídeo. Então temos aqui a pop da Anna, do Seven, do Olaf e do Christopher. Vamos abrir. E aqui está a Elsa. Muito linda, com as peixões escuradas. Asegurar uma estrela. O vestido também brilha. Não sei se conseguem ver. O cabelo está super bem feito. Aqui as trolinhas na trança. Ó, vestido. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.